Fala aí pessoalzinho mais lindo do mundo, aqui é o APG trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera estamos com uma nova addon de One Piece Pra vocês fãzinhos do moleque, do homem de borracha que estica de chapéu de palha Mas tá, hoje eu vou mostrar essa addon, é um addon que tá na Beth e tudo mais Mas é um addon que tem muito potencial mesmo galera, é um criador que já criou addon de Boku no Hiro E outros animes também, mas hoje ele tá com uma pista Vou mostrar um pouco e explicar um pouco sobre essa addon Eu espero que vocês curtam, não esqueçam do like que é o que mais ajuda o canal Se você quer ajudar o canal, você fala, pô PG eu não posso te dar nem um centavo, eu não tenho grana Ajuda com like, comenta aí galera, eu quero que vocês comentem qual seria a agumanomi que o Ben 10 comeria Sim galera, na sua opinião, se você hoje, se hoje você fosse dar um agumanomi pro Ben 10 Qual seria ideal pra ele comer? Deixa aí nos comentários e tal Então bora pro vídeo e vamos pra essa Tá, vamos começar simplesmente com o básico de qualquer coisa né, o básico do básico Tá, aqui nós temos do lado o menu galera, esse menu é simples, vou explicar bem básico desse menu O menu é repartido de algumas coisas, primeiro temos o HP Que é basicamente sua vida, que você vai saber O level, então sim, vai ter um sistema de level Qual vai ser o pavo, talvez aumente seu HP, não sei o que que aumenta, mas tem um sistema de level Temos o TP, que vai ser basicamente a recompensa que você vai ganhar Tem o Haki, que basicamente é o tempo que você vai usar o Haki Temos a arma, que eu não sei o que a gente serve, e a espada Eu acho que é assim galera, e a agumanomi, eu acho que nessa parte aqui Eu não sei se eu tenho ainda o menu ou não, acho que não tem o menu Mas eu acho que vai ser funcionado dessa maneira, que você vai basicamente upar E o TP você vai poder comprar a arma, a espada e tal Isso pra poder upar, que nem o Block Fruit Se eu upar, é, sua força, sua espada, isso é o agumanomi, vai ser que nem o Block Fruit Mas se no geral é isso o menu, o menu é isso basicamente Mas nada assim, nós temos uma quantidade legal de itens, nós temos roupas Roupas, tem bastante roupa até, de personagem Começaremos virando o nosso querido, ou vamos virar um almirante Esse daqui é a roupa de um vice-almirante Foi bem legal, bem simples, mas bem legal mesmo e tal Temos o chapéu do Luffy, do Luffy né, o chapéuzinho clássico, tá bem grandão e tal Temos também o chapéu de marinheiro Temos o chapéu do Ace, punho de fogo né, o irmãozinho do Luffy Temos também o chapéu do Milhawk Aí pra completar, também temos a roupa do Milhawk Então você vai poder ter o chapéu e a roupa Então você vai basicamente virar um Milhawk Temos também essa roupa aqui, que eu acho que deve ser do pirata Vocês juntam isso e viram pirata Temos também a bandana do Zoro do lado Essas são as opções de roupas atuais que vocês vão ter aqui na ADO São poucas, são, mas até com uma quantidade bem legal Já na questão de espada, nós temos até com uma quantidade um pouco menor Mas até com uma quantidade boa Primeiro vocês vão ter a pistola, que vai ser aqui Você não possui o estilo de luta atirador Então eu preciso ter o estilo de luta atirador pra poder usar Aqui eu acho que, uau, não, só tô upando meu level Eu acho que eu não liberei arma Então você tem que upar arma Tem que ter, é, acho que é CR pra você upar arma Beleza, tipo, se eu ganhei alguma coisa Não, não ganhei nada, tá? Beleza, eu não upo nada Mas você tem que ter upagem Então se você não tiver upagem na arma, você não consegue atirar com ela Mas vamos ter uma pistola Também temos essa espada aqui, que eu acho que é a espada do Zoro Olha que linda, essa espada é muito foda Essa espada, então é uma espada foda demais Temos essa segunda espada E essa terceira espada aqui Então são três espadas pra você utilizar Aí tem aqui, ó, tem alguns ataques Haki, é, Haki Kaido Ahn, não, então tem aqui alguns estilos E temos a espada do Milhauk Eu acho muito foda, porque a do Milhauk Ela é bem pesada Até pro próprio Milhauk ela é pesada Então o Milhauk usa ela meio que assim E nós também podemos utilizar E olha a Áurea Verde Eu acho muito foda isso, galera Tá muito foda essa parte Tá muito bem feita nessa questão Então você vai ter armas, espada e pistolas Tá, algumas coisas eu tenho que mostrar agora, galera É simplesmente as Agu Manumis estão muito lindas Essa é a Mera Mera E essa é a Gomu Gol Tô perfeito Tá, nós tem aqui pra equipar Que é o equipar atirador Você equipar isso, você libera o modo atirador Você equipar isso, você vira espada xin Você equipar isso, você libera o Haki Então você vai liberar o Haki São itens que eu não sei como é que você consegue Como tá numa beta Eu não vou dizer que, ah, consegue derrotando tal inimigo Eu não sei como é que consegue Mas tem aí Ah, se você clicar, você simplesmente ativa o Haki do armamento Temos desativar e ativar aqui Ahn, você precisa de treinamento Eu preciso upar Acho que é, opa Aumentar aqui o meu TP Aumentei o meu TP Vou aumentar aqui o meu level up Tô level máximo Temos aqui o Haki do corpo todo E você pode ficar simplesmente o corpo todo com o Haki Pode ficar os braços com o Haki Pode ficar, eu acho que isso aqui é as pernas As pernas com o Haki, muito foda isso E também pode ficar os dois braços e as pernas Tipo o Luv com o Gear, basicamente O corpo todo Não sei se tem várias opções de Haki De 5 a 6 opções Eu acho que é de 4 a 5 opções diferentes Pra você usar o Haki aí Nossa, tem alguma coisa no meu olho Ahn, é verdade Você tá vendo aqui Você viu a primeira pessoa Dá pra ver Põe isso com o Haki Pés com o Haki Arte Altertico Sei lá É metade do corpo E o corpo inteiro com o Haki Então isso daqui vai ser despertado E nós também temos Deixa eu ver se as espadas Põe a Haki Eu não sei se as espadas põe Então vamos pegar duas espadas De exemplo aqui Pra ver se elas são embuiadas em Haki Deixa eu ver se dá pra embuiar elas em Haki Ah não, você libera as skills dela Ó, tem novas skills essas espadas Só que demora pra carregar, né? Pode usar aqui as skills agora Agora ó, você viu as skills? Simplesmente uma letra Então assim, você vai upando e você vai liberando as skills Você não quer? Minha impressão é que essa daqui tá com Haki Eu tô achando que essa tá com Haki, hein galera Olha isso Essa daqui já não aparece tanto Mas essa aparece até com Haki Deixa eu desativar o Haki, vamos ver É, ela ativou o Haki, ó Haki Olha isso, olha lá Então sim, galera Você pode empunhar Haki até nas espadas E aí você fala de um pano e tudo mais E aí você libera novas ataques e combos com essas espadas Vamos comer as árvores Manomis? Vamos começar primeiro com a Mera Mera, né? Que é a Mera Mera Anomi Na Mera Mera Anomi você vai ter que Você precisa ter 5 de maestria Nós precisamos upar nossa fruta, né? De maestria, de fruta Não sei se tem como nós ver upar Porque vamos tentar Vamos pegar o vídeo de upagem aqui Deve dar certo Tá, não pô Vamos ver se esse é o pô Esse é o pô Esse é o pô O pô é o Mera 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 Você vai ter primeiro os tiros de fogo do Waze Que não sei porque tá verde Mas ok, tá verde Tá, aí tem também aqui pra você voar Você pode voar Isso é bem legal também Nossa, muito foda Deixa eu ver se tem algum menu Não tem nenhum menu de primeira pessoa não Tá, deixa eu ver Eu acho que eu consigo trocar agora o ataque Deixa eu ver Se aquele lá foi estilo Deixa eu ver Eu consigo Tá, eu quero voltar Eu tô normal, meu filho Eu quero cair no chão Tá, tô caindo no chão Tá, não consegui mudar Ah não Aparece ali em cima Jump Eu acho que esse daqui é a cruz de fogo Então os ataques do meio Que é da Agumanomi Vai ter um score Até com um pouco demorado Mas você vai conseguir usar A maioria deles tranquilo Aí você tem que saber Pelo nome Não aparece um ícone diferente Ah, tem que esse daqui É um ataque rígido Sei lá Temos um, dois, três Quatro, cinco Seis Que são seis ataques Por Agumanomi Então você vai poder usar Seis ataques tranquilos Caso você tenha um Agumanomi E da mera a mera Basicamente ataques relacionados a fogo Então você vai ter um ali Dos ataques relacionados a fogo Pô, você não gostou de Agumanomi? Pô, PG Eu não quero mais Agumanomi Então, só Remover fruta Beleza? Come aí a fruta que você quiser Comer a goma goma A goma goma eu acho que não tem os gears Vamos ver se tem os gears Você precisa de não sei quanto de maestria Ah, eu preciso supar de novo Minha maestria Não pô Vamos ver se o rosinha Opa O rosinha eu pô Beleza Tá, beleza Eu acho que eu consigo fazer o gear Gear 5 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 Gombogom Jump Pistol E tem aqui Jump Riefer Tinger Head Head Eu acho que essa daqui Aquele soco com o Haki Que ele utiliza Socão com o Haki É o soco com o Haki mesmo E tem aqui Jet Bazooka Jet Bazooka Com todos os ataques Do Goku não Do 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 Luffy Você vai poder utilizar Isso é bem legal Por enquanto é duas algumas minhas, mas eu acho que tá muito bem feita Tem um lado já que bem construído O Haki tá pegando legal O Futas tá pegando muito bem Tem um sisteminha bem simples pra você entender Você só tem que upar e você vai liberando os ataques E os ataques é fácil de se utilizar Você quer utilizar, agacha e utiliza aqui Simplesmente Mas em si galera, essa é a load de One Piece Essa é uma novada Se você quiser abaixar, curte o Fala Poupe Eu gostei, quero testar por mim próprio Vou deixar o download na descrição Se você curtiu, não esqueçam do like que ajuda demais Se inscreve no canal, se não for esquecido e compartilha esse vídeo com todos Falou, fui e até a próxima